Olha aí, quando a árvore tá ficando podre, caindo no meio da rua, eles entram em ação. Isso aí eles foram pegar lá na rua que tinha caído. Vamos ver o que é que eles vão fazer com ela. Porque eles aproveitam qualquer tipo de árvore, mesmo que esteja ocada, todo jeito eles aproveitam. Já tá fazendo ali um negócio como se fosse uns pés. Essa vez eu acho que vai ser um móvel, viu? Geralmente os móveis que eles fazem são incríveis. Ah, eu sei qual é. É uma daquelas, tipo um estante que eles fazem aí pra colocar objetos, vasos de planta. Olha aí, ó. Agora eu vou dizer, aí meu amigo, aí é uma obra de arte porque é uma coisa única. Não tem duas do mesmo jeito no mundo. Pode ter parecida, mas do mesmo jeito não tem não. Porque as peças, a matéria-prima que eles fazem são diferentes. Não tem o igual, ó. A madeira, a forma que eles colocam, ó. Tudo niveladinho. Vai-se embora ali, ó. E é tudo, parece só encaixado. Não tem, parece que ele não tem, mas tem alguns pés, uns parafusos, ó. Furou-se ali. Mas a maior parte é encaixada, ó. Encaixa e fixa. Ó. Legal esses detalhes que eles colocam. A madeira ocada eles aproveitam ali, ó. Vai embora montando, viu? Eu quero ver a finalização, como é que vai ficar. A finalização é que é show. Tá quase pronta, ó. Vamos ver aí como ficou depois que eles lixaram e pintaram. Ó aí, ó. Aí é uma obra de arte incrível. Tem como não gostar de uma coisa dessa? Tem como não achar lindo? É show, viu? Tá ótimo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto